Olá, que prazer enorme ter você aqui conosco, mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos de frente com esse imóvel. Gente, olha essa fachada, que linda que ficou. Esse detalhe de revestimento na cor preta, janela com pele de vidro. Olha essa fachada, gente, ficou muito linda. Nós estamos hoje, num dia de gravação aqui no condomínio Milano. Nós temos essa porta de acesso pra área de serviço. Mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha a vista que você tem da sua garagem. Nós estamos numa garagem com duas vagas cobertas, mais duas descobertas. Olha a vista que você vai ter comprando esse imóvel. Eu estou aqui, ó, praticamente dentro do imóvel já, ó. Na entrada principal aqui da casa, você vai sair, olha isso, você vai sair da porta aqui, ó, da sala, da porta principal. E olha a vista que você vai ter todos os dias. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Todos os dias você vai poder ter essa vista, tanto de manhã, à tarde. Gente, ficou muito lindo. Eu quero mostrar aqui mais um detalhe aqui da frente da casa, ó, que é o paisagismo, ó. Olha que lindo que ficou. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Nós estamos numa casa com um terreno de 300 metros, 193 de área construída. Pé direito alto, ó, forro em gesso rebaixado. Olha que luz, que lindo que ficou esse luz. Vou mostrar pra vocês aqui cada detalhe desse imóvel. Ó, sala a dois ambientes. A porta na cor preta, sem eletrônica. Nós estamos vendo aqui, ó, a janela, né, o belete vidro, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Estou mostrando pra vocês aqui, ó, dessa posição. Olha que legal, gente. Um lindo projeto esperando você e sua família. Olha a vista que você vai ter, ó. Você está no ponto alto do condomínio aqui, no condomínio Milano, ó. Olha a vista que você vai ter. Eu estou na sala, tá? Está mostrando pra vocês aqui desse ângulo, ó. Aqui, você está vendo aqui, nós temos um espaço com escritório. Você pode fechar aqui com draw wall ou até mesmo com madeira e fazer um escritório aqui, ó. Tem esse espaço pra você. Nós temos essa porta, balcão, que dá acesso aqui à área de luz também, ó. Um projeto muito, muito bacana mesmo, muito lindo. E vou estar mostrando pra vocês aqui mais detalhes dessa casa. Como nós comentamos, 300 metros de terreno, 193 de área construída. Nós estamos aqui, ó, mostrando pra você a cozinha americana. A bancada na cor é preta, ó. Olha que lindo que ficou. Essa cozinha, eu achei muito legal a combinação de cores, ó. Com preto, cinza, marrom, espaço pra geladeira, ó. Vou mostrar pra vocês aqui desse ângulo. Olha que legal que ficou essa cozinha. Ficou muito linda também. Aqui nesse imóvel. Estão mostrando pra vocês aqui. Bastante detalhes da casa. Como nós já comentamos alguns vídeos, né? O legal do vídeo é justamente isso. Você conseguir absorver, prestar atenção em cada detalhe da casa. Nós temos aí as fotos, os vídeos nos rios. E a gente aproveitou e decidimos aí abrir esse canal no YouTube. Filmar casas aqui na cidade da Tuba. Para oferecer pra cada um de vocês o melhor atendimento. Nós temos aqui uma dispensa. Vou estar apresentando pra vocês agora a área íntima. Esse imóvel são três suítes. Sendo uma suíte com closet. Olha que legal que ficou da iluminação. Eu deixei até aceso pra vocês, ó. Vou acender novamente, ó. Ficou muito legal. Essa casa tá preparada ali. Você tá vendo o detalhe pra ar-condicionado. Aquecedor solar. Porta-balcão na cor preta. Persianas automatizadas. Tudo no controle remoto. Essa suíte, ó. Já tem gabinete instalada. Cuba na cor branca. Branco prime. E já box instalada. Todas as portas da suíte na cor branca. E o lavabo, ó. Ficou nessa posição da casa. Tá mostrando pra vocês aqui. A sala, a cozinha. A primeira suíte. E o lavabo também. Já com gabinete instalado. Cuba na cor branca. Prime. Nós estamos vendo aqui, ó. Esse espaço que você pode usar como um escritório também. Ou um roupeiro. Pra guardar arquivos. Roupa de cama. Nós temos aqui o porcelanato. Que eu tô mostrando pra vocês, ó. Na cor branca. Com os detalhes aqui. Tá cor marrom. Ficou muito lindo também. Combino muito bem esse porcelanato aqui com a casa. O mesmo projeto. Nós estamos na segunda suíte. Porta-balcão também. Em persianas. Persiana automatizada. Essa primeira suíte. Que nós mostramos. E a segunda. Dá acesso pra. A área de luz. Que nós mostramos pra vocês aqui. Um pouquinho atrás aí no vídeo. Essa suíte também tem. Já o gabinete instalado. Cuba na cor branca. E o box. Mostrando pra vocês aqui. Mais detalhes aqui. Dessa suíte. E agora eu quero apresentar pra vocês. A terceira suíte. Essa suíte tem closet. A diferença das duas suítes pra essa. Além do closet. Tem a porta-balcão. Ela é um pouco maior do que as outras. E ela dá acesso pra piscina. E também é automatizada. Tá mostrando pra vocês. Nós já estamos dentro da suíte com closet, ó. Gostando pra vocês aqui. Cada detalhe desse imóvel. O closet. Dessa suíte. O banheiro. Com gabinete já instalado. Também Cuba na cor branca. Branco Prime. E box já instalado. Olha que legal também que ficou o detalhe dos banheiros, ó. Tem dois interruptores, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Muito legal, né? Vamos continuar aqui. Tô dentro do closet. Tô mostrando pra vocês aqui o banheiro da suíte. E aqui a suíte, ó. Nós vamos aproveitar que essa porta já está aberta aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês a área externa. Olha a piscina, gente. Olha como o sol bate na piscina. Piscina com cascata. Ah, é um lindo projeto. Aqui, a piscina, ela conta com um banheiro, ó. Na área externa. Um banheiro de apoio pra piscina, ó. Mostrando pra vocês aqui. E aqui eu quero mostrar pra vocês desse ângulo aqui, ó. Olha que projeto, gente. É um sonho de casa. Seu sonho pode se tornar realidade. Não se procure. Eu sou especialista em realizar sonhos. Então, nós estamos aqui. Você que sonha. Tá morando em Deatuba. Tá morando em uma casa e condomínio. Essa é sua oportunidade. Olha que lindo projeto. Já tem construção do lado. Já tem construção no fundo da casa. Vou mostrar pra vocês aqui mais detalhes, ó. Aqui, atrás da cascata, fica a casa de máquinas. A ducha. Ó. Mostrando pra vocês bastante detalhes aqui da casa. E nós já estamos na área gourmet, ó. A área gourmet, ela conta com a churrasqueira. Móveis planejados, tanto na parte de baixo, como em cima. E o legal, vou estar mostrando pra vocês aqui. Olha esse revestimento. O mesmo revestimento que ele colocou aqui, na área gourmet, ele colocou na cozinha. Inclusive, um lindo revestimento. Parabéns aí pro proprietário desse lindo projeto. Nós estamos aqui na área de serviço, ó. Do imóvel. Ali é a porta que dá acesso pra garagem. Do imóvel. Vamos voltar pra parte interna novamente, pela cozinha. Cozinha americana. Gente, é isso. Lembrando que nós temos um condomínio. Milano. Esse condomínio tem quadro de tênis. Quadro poliesportivo. Salão de festa. Tem horta. Tem mini mercado. Fica a 4 minutos do parque ecológico. Aqui na nossa cidade de Gaiatuba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser mais informações sobre imóvel. Sobre o condomínio. Sobre a cidade. Eu vou deixar o meu link do WhatsApp. Ou você me chama direto do Instagram. Sempre é um prazer enorme estar podendo oferecer esse serviço pra você e sua família. Estamos à disposição. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.